Olá, meus amores! Vamos para mais um dia de aula. Vamos agradecer ao Papai do Céu por mais este dia, juntando suas mãozinhas e dizendo Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre Me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Olá, coleguinha, como vai? Legal! Olá, coleguinha, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Legal! Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Porque meu Deus é grande, muito grande. Ele nos leva para a esquerda, para a direita, para trás e adiante. Por isso que eu sou feliz. Se é feliz, quero te ver batendo palmas. Se é feliz, quero te ver bater o pé. Se é feliz, quero te ver piscar os olhos. Se é feliz e quer poder acreditar. Se é feliz, quero te ver agargalhar. Ha, ha, ha! Bater as mãos, bater os pés, piscar os olhos, agargalhar. Eu vi o sapopo na beira do rio, 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 de camisa verde, de atramejo e frio, frio, frio. A mulher do sapopo foi quem me falou, oh, oh, que o marido dela lá era professor, so, so. Cantamos felizes a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de alegria. Que bom que estamos aqui para mais um dia de aula. E vamos saber quem está aí para mais um dia de aula. João Guilherme Farias de Almeida. Está aí? Isso! Juan Vitor, João Pedro e muito bem. Deixa eu ver só os meninos aqui. Davi Lucas, sim, Heitor Santos, muito bem. Os meus meninos só é esse do maternal. Agora vamos para as meninas. Isso é o maternal matutino, tá? Daqui a pouco eu chamo Vespertina. As meninas são mais. Marina Miranda, Marina Rangel, Júlia Sofia Alves, sim. Ana Sofia, certo. Isabela Domingos, Lara Beatriz, Liz Victoria, Mirela Valentina, Maria Liz e Sara Pacheco. Pronto? A turminha da manhã está todo mundo aí já? Tá? Muito bem. Parabéns. Então, olha só. Hoje eu trouxe para vocês uma história bem legal, tá certo? Para a gente poder acompanhar pelo livro na página 15. Se vocês quiserem, já podem pegar aí o livro de vocês na página 15. Certo? É uma contação de história bem legal, tá bom? Vamos lá? Peguem o livro, abram na página 15 e vocês vão dar só uma olhadinha para vocês entenderem. Melhor a história que o Teori vai começar a contar para vocês. Era uma vez o Tony e a sua mãe. Este é o Tony. Olá, crianças. Como vocês estão? E esta é a sua mãe. Oi, meninos. Como vocês estão? O Tony ia para a escola. Ele gostava muito de ir para a escola. E a sua mãe ia levar ele na escola. Vamos, Tony, para a escola? Sim, mamãe. Vamos sim para a escola. Ai, Tony, mas acho que vai chover. Ai, não diga, mamãe. E agora? Agora nós temos que se proteger, não é? Não podemos ir assim. Vamos observar o céu. E eles dois ficaram a observar o céu. E aí, resolveram. O que vocês resolveram? Tony, acho melhor a gente pegar um guarda-chuva para poder irmos à escola. Senão, vamos nos molhar todos. Ah, então tá certo, mamãe. Pega lá o nosso guarda-chuva e vamos para a escola. Foi aí que a mamãe dele foi pegar o guarda-chuva e foram para a escola. Se não, se eles não usassem o guarda-chuva, o que iria acontecer? Eles iriam se molhar. Cuidado, tá, Tony? Não pode levar chuva, senão você vai ficar doente. Tá, mamãe. Eu gosto muito de você. E aí, gostaram da história? É uma história bem pequenininha, parecida com a do livro de vocês. Olha só. No livro de vocês é assim. Na página 15, tem assim. A mãe de Tony leva a Tony para a escola. Como está o tempo? Será que está sol ou que está chuva? Eles observaram o tempo, não foi? Observe as imagens e cole na sequência dos quadrinhos que estão no material de apoio para descobrir o que aconteceu depois. Aí, olha só. Aqui só tem uma imagem, ó. Essa daqui. Eles observando o tempo antes de ir para a escola. Já lá no material de apoio tem mais duas imagens. Olha só. Duas imagens. Uma com a mãe com o guarda-chuva, olhando ainda para o tempo. E a outra com o guarda-chuva já aberto, na chuva, chovendo. E aí, vocês vão imaginar qual é a sequência. Se a mamãe estava lá na porta de casa, olhando o tempo, o que aconteceu depois? Será que depois já choveu? Eles já estavam com o guarda-chuva armado? Ou que eles saíram na porta com o guarda-chuva desarmado e começou a chuviscar? E em seguida, ao caminho da escola, eles armaram o guarda-chuva e foram, seguiram a escola. Né? Então, vocês vão ver direitinho, né? Direitinho como é essa sequência. Observando as fotos, vocês vão identificar, tá certo? O material de apoio está na página 3, ó. Tá certo? Com essas duas segurinhas, você vai dar a sequência da história da Tony e sua mãe na página 15. Tá bom? Agora, vamos escutar a chamadinha da turminha da tarde. Guilherme Félix, que está aí? Isso! Éric Miguel, João Nicolas, muito bem! Pedro Nivaldo, Maria Cecília Melo, Elisa, Júlia Sofia Mota, sim! Heloísa, Cadê Lô, Murilo Gomes, Cecília Brito e Cecília Almeida. Que bom que todos estão assistindo a minha aula! Fiquem com Deus! Até a próxima aula, se Deus quiser!